O torcedor brasileiro preferido, notícias tem bastante né, notícias do Flamengo, notícias do Palmeiras, vamos começar aqui falando do Vidal, do Flamengo E desde já peço a você que dê o like aí, comenta, compartilha, peça para que você compartilhar também se inscrever, daquele like compartilhar, é muito importante se inscrever no canal E desde já agradeço a todos aí que me acompanham, tá, muito obrigado, todos que ajudam também, tá, valeu Então rapaziada, o Arturo Vidal né, a gente já sabe que já tá mais que pra fim de carreira né, tem mais um ano de contrato com o Flamengo, vai ficar aí no Flamengo E nessas férias dele ele aproveitou pra fazer aí um treinamento né, um curso pra treinador né, então já tá, já focado no futebol Que na próxima, o próximo passo dele depois que ele encerrar a carreira de jogador, que já tá perto né, é ser treinador de futebol né cara Ele publicou nas redes sociais o certificado do curso feito para poder ingressar na carreira de técnico Durante as férias aproveitou pra se manter em forma física e terminar a primeira etapa da formação Documento mostra o relatório final das notas do volante e a parabenização pela conclusão dos estudos Para o chileno é apenas o primeiro passo para a nova jornada, é, volta agora né, mas já tá preparando o seu futuro né Tá muito certo o Vidal, tem que fazer isso mesmo né Queria aqui parabenizar o Palmeiras feminino né, que ganhou mais um título né Encerra jejum e é campeão paulista feminino em cima do Santos, ganhou por 2x1 Parabéns aí essas meninas né cara, muito bom o time do Palmeiras também feminino agora Ganhou Libertadores, está indo muito bem aí né, e vai trazer muita alegria para o nosso clube Palmeiras né Parabéns para as meninas, não pode deixar aqui de anotar tá E o Zico né, o Galinho, o Galinho, eterno 10 do Flamengo, deu a benção aí dele para que o Gabigol assuma a camisa número 10 né Então assim ó, no Real, no Mundial que será disputado de 1 a 11 de Fevereiro no Marrocos Flamengo terá o novo camisa 10, Gabigol utilizará o número após a saída de Diego né E será com a benção de Zico Gabigol e o Galinho são os únicos jogadores a marcar em gol pelo clube em que finais de Libertadores Vai estar, aí o Galinho né, o Zico abre aspas aqui né Vai estar bem entregue, ele é um desses caras que criou uma identificação grande com o Flamengo, com a torcida Isto é muito significativo Viu a diferença que ia fazer no Flamengo, a repercussão que dá Não pode desperdiçar essa chance, mostrar também que não é supersticioso Gosto muito dele, tem muita personalidade e isso é muito importante Sabe tomar as decisões, é um grande profissional, vive a vida dele, mas dentro de campo se entrega totalmente Então Galinho dando a benção aí para o Gabigol usar a número 10 e vai ser bem usada né E o Zico né, tá naquele ex-atletas e ídolos do Flamengo Confirma presença no Jogo das Estrelas 2022, organizado pelo Zico né cara Então a gente vai ter aí Diego Ribas, Adriano Imperador, Juan Confirmaram presença, o Zico agora convidou a Rascaeta também que confirmou a presença né cara Diego Ribas né, também tá lá né, a gente já falou, pendurou as chuteiras agora e já tá participando do jogo né Então, jogo aí importante para arrecadar grana aí para as ações beneficentes aí do Galinho né cara Então vamos, parece que vai ser uma festa né E é legal ver os caras lá que jogaram, foram idos, estão jogando de novo né cara A Rascaeta vai estar junto, embora a Rascaeta não é ex, ainda é atual né cara E o jogo vai ser no dia 28 de dezembro no Maracanã, 18ª edição do Jogo das Estrelas tá Beleza, você que tá aí no Rio, comparece lá né E o Fluminense, é, emprestou do Palmeiras do Jorge Nossa Deus, esse pra mim não tem problema sair, porque no Palmeiras não tava indo bem né cara Palmeiras e Fluminense chegaram a um acordo pelo empréstimo do Jorge O lateral esquerdo jogará no Clube Carioca em 2023 O jogador está no Rio de Janeiro para a realização de exames médicos E assinar o contrato de um ano com o Fluminense né Assim que as burocracias forem resolvidas e o atleta de 26 anos for aprovado nos exames Haverá um anúncio oficial que deve acontecer entre quarta e quinta-feira A informação publicada pelo jornalista Venecla Casa Grande e confirmada pelo Lance O Fluminense deve arcar com 40% do salário do Jorge, enquanto que o Palmeiras é do resto 60 Ai Palmeiras do céu, Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras Não falo nada viu cara, sinceramente né O Jorge foi contratado pelo Palmeiras junto ao Monaco da França Teve início meteórico no Flamengo em 2015 e 2016 Foi destaque no Santos, acumula convocações para a seleção brasileira E passagem sem muito sucesso pela Europa No velho continente também atuou pelo Porto e Basel né Com a camisa do Palmeiras ele tem 31 jogos desde que chegou 2022 das 72 partidas da equipe participou apenas das 24 Não fez gols e nem distribuiu assistência, não fez posta nenhuma né Inclusive entregou ainda um jogo aí, meu Deus do céu Tão ferrado né Ainda bem que vai jogar no Fluminense Só falta chegar lá, arrebenta de jogar e joga pra caralho Sempre assim né mano E aí o Fluminense também anunciou a contratação do Keno Keno passou por diversos clubes antes de explodir no futebol nacional Atuou pelo Paraná, Santa Cruz, Atlas do México, Ponte Preta, São José São José, não sei, deve ser aquele do Rio Grande lá né Em 2018 ganhou mais reconhecimento ao fazer uma grande temporada pelo Palmeiras Vencendo o Brasileirão E antes de chegar em Minas Gerais Keno estava no Piramides do Egito O Palmeiras vendeu ele pro Piramides do Egito né cara Chegou ao Gala em 2020 E se despediu do Gala pelas redes sociais Pela equipe mineira fez 123 jogos 23 gols e 16 assistências E ganhou o Campeonato Brasileiro Copa do Brasil, Supercopa do Brasil Campeonato Mineiro Então o Keno passagem muito foda aí Pelo Galo, muito bom E o Palmeiras perdeu de contratar o cara de volta né velho Não podia contratar o cara Nós estamos sem jogador, só está jogador do Palmeiras O Fluminense contratou o Keno e nós não conseguimos contratar É um absurdo né cara Mas fazer o Keno O Galo pra gente está desfazendo todo mundo também né Não está ficando mais O Fluminense pegou uns 4 jogadores lá do Galo já esse ano né Vamos ver, vou procurar aqui Ele pegou o Guga Pegou o Keno Pegou mais jogador Pegou mais jogador E não pegou só o Keno não Só esses dois não Ó É Quem mais? Vamos ver aqui De novo Guga, Vitor Mendes, Natan Todos o Galo e mais o Keno agora né Todo mundo estava no Galo e foi para o Fluminense O que está acontecendo no Galo? Nada né E o que eu fico mais puto É que o Palmeiras não consegue contratar o cara Rapaziada E até o Corinthians Até o Corinthians está querendo contratar aí Comprar jogador não sei como né Tem uma menção, uma reportagem no site identidadecorintiana.com A mídia corintiana Corinthians quer contratar em definitivo o Yuri Alberto O problema é que o Zenit do Yuri Alberto Não cogita a possibilidade de vender o atacante Por um valor inferior ao que foi pago ao Internacional Ex-Clube do Yuri Alberto né Logo a compensação deve chegar aos 25 milhões de euros Meu Deus Vale lembrar que a chegada do Yuri Alberto no Corinthians Contou com a sessão de jogadores do Timão Zenit O Mantuan e o goleiro Ivan Desta vez a negociação deve ser envolvidos O zagueiro Robert Renan Adson O atacante Pedro das categorias de base E o Yuri Alberto quer ficar no Corinthians Cara mas o Corinthians não tem essa grana né Quem que vai pagar essa grana pro Yuri Alberto? 25 milhões de euros? Ah vai pôr uns jogadores lá Mas tem que ter muitos jogadores aí né Porque esse jogador que o Corinthians já tem aí Deus me livre né cara E o Corinthians ainda contratou o Romero né De volta Lembra do Romero? Aquele que não sabia matar a bola? Então o Corinthians contratou ele de volta Eu não sei as bases que foi aqui Mas é que é muito engraçado cara O Corinthians com o Romero novamente O Corinthians nada tá louco Tem corinthiano que gostou cara Mas a maioria lá tá louco Com a deda de raiva velho Não quer nem ver o Romero pintado de ouro velho Eu dou risada com o Thiago Pirinão Do canal do Pirinão cara Ele fica louco mano Imagina o Romero Jogadorzaço né Vamos ver o que vai dar né Mas o Yuri Alberto a gente sabe que é um bom jogador né cara Mas 25 milhões de euros é meio puxado né Até pra qualquer time ou qualquer outro time contratar Até pro Flamengo contratar 25 milhões é caro Não sei como é que o Corinthians vai conseguir não né Mas se o cara quer ficar no Brasil ele quer né Já o Vasco né Que foi atrás do Gabriel Menino e por enquanto não deu certo Anunciou a contratação do zagueiro Léo Que estava no São Paulo Foi anunciado nessa quarta-feira Assinou o contrato de 3 anos com o Vasco Que o Vasco pagou 3 milhões de dólares pro São Paulo Pra finalizar o negócio né Depois de algumas temporadas de alto e baixo no São Paulo O defensor buscava novos ares Encontrou um lugar perfeito no Vasco Que também desejava retornar ao Rio de Janeiro Pra ficar perto da família Então o Vasco Vasco tá montando seu time né cara Se vai ser um time vencedor Não sabemos Se vai ser competitivo Ainda também não sabemos né Mas se os caras tão se mexendo Estão Pra finalizar esse vídeo Eu queria comentar aquela notícia De que o Mundial né Teve uma ideia do presidente da FIFA né De que poderia ser disputado aqui no Brasil E se fosse disputado no Brasil O campeão brasileiro atual Participaria do Mundial E aí o Real Madrid parece que não quis né Vim pro Brasil Vetou né Palmeiras não Mas ele não vetou porque era o Palmeiras Ele não vetou porque o Real Madrid Não quer se deslocar tão longe Né Pra disputar o Mundial né O Marrocos é do lado ali né Do lado da Espanha É muito pertinho Né Mesma coisa de você ir de São Paulo pro Rio Praticamente Então O Real Madrid Com esse veto de não jogar Aí tiveram que fazer no Marrocos mesmo Mas aí uma ideia Uma das ideias principais É fazer o Mundial de Clube no Brasil Seria top hein Palmeiras e Flamengo no Mundial de Clube Rapaz Né Eu sei que no Flamengo Você não ia gostar Ficaram bravos Mas é É a regulamento lá No país que participa Tem um convidado do país Representando o país É normal Foi o que aconteceu em 2000 Se eu não me engano Foi o Vasco É O Corinthians O Corinthians né Que foi o convidado né Então E foi campeão aí Naquela porra Aquele ano né Bem fajudo aquele campeonato Mas foi campeão né Tá lá na FIFA Lá campeão mundial Corinthians Normal né É Pela notícia que trouxe o Bola VIP Foi assim ó É Por muito pouco planejamento Feito para a pré-temporada Não teve que ser alterado Isso porque nos últimos dias A FIFA liderada pelo seu presidente Chegou a possibilidade De cogitar De sediar A competição No Brasil No Brasil Que seria mais fácil Para os cariocas Porém a decisão do mandatário Poderia gerar uma confusão Nos batizadores Da CBS Isso porque Se o torneio fosse disputado Em solos brasileiros A FIFA teria que convidar O campeão nacional Para jogar o Mundial E o Flamengo Ganharia mais uma vez A concorrência do Palmeiras Então Ia melhorar Achei ser legal Por que não A ideia de Infantino Só não acabou saindo do papel Por conta do Real Madrid Que vetou qualquer possibilidade Dos atuais campeões nacionais Entrarem na competição Mais cobiçada dos clubes Essa informação Foi apurada em primeira mão Pelo jornalista Flávio Prado Ele que deu essa informação Depois do Real Madrid Relutar em algumas ideias Da FIFA Por conta do calendário Infantino Entrou em acordo Com o time espanhol E na última semana Com o aval dos outros cartolas Da entidade máxima Do futebol Optou levar o torneio Para Marroco Que terminou Onde Que terminou A última Copa do Mundo Em quarto lugar O Flamengo Deve embarcar Para o Oriente Médio Após a Supercopa Diante do próprio Palmeiras Pode jogar com a Supercopa Vamos ver se vai Vai ser essa data mesmo Aí um torcedor flamenguista Detonou a ideia Do presidente da FIFA E ressaltou Que só deve jogar Esse torneio Quem vencer o continente Ridículo Chamaram o Palmeiras Não foi campeão Da Libertadores Logo não tem de ser chamado Competição é para campeões Das Américas De outros continentes Esse infantil É um demente Não meu amigo Não sei quem foi Que falou isso É regra da FIFA A sede do Mundial Tem um representante Do país Que é campeão nacional Normal Faz parte da FIFA Começa jogando lá atrás Lá né Nos primeiros Não joga lá na semifinal Né Então vai ter que fazer Mais jogos Para chegar Para jogar contra Flamengo Contra Real Madrid Aí na semifinal É assim que funciona É o torneio É assim Tanto é que vai ter Lá o Raja Casablanca Né No torneio Porque é o campeão Do Marrocos Aí o campeão Do Marrocos Pode Larga a mão De ser bobo Normal cara E seria bem legal Eu ia gostar De ver o Palmeiras Disputar com o Flamengo Mundial Aqui no Brasil Né E o Flamengo Não ia precisar viajar tanto Eu sei que muitos Flamengo Não querem Mas Por que não Já que é a regra Né Estamos dentro da regra Não fomos campeão Da Libertadores Este ano Mas estamos dentro da regra E tem time Para disputar Normal Sei lá se você concorda Ou não Coloca no comentário Beleza O fato é que O Mundial Vai ser mesmo Lá no Marroco E o campeão Do Marrocos Raja Casablanca Já está confirmado Top Até mais